Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 E já no tempo que falta por ela Tem a orquestra de peso que leva o povo a loucura É a ferro de cana, essa ninguém vai segurar E já no ferro de cana, porra, tinha certeza Essa é a questão de padrão, toda tristeza Onde a goçada por cana, porra, tinha certeza É a questão de padrão, toda tristeza E já no tempo que falta por ela Tem a orquestra de peso que leva o povo a loucura É a ferro de cana, essa ninguém vai segurar E já no ferro de cana, porra, tinha certeza Essa é a questão de padrão, toda tristeza Onde a goçada por cana, porra, tinha certeza 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 A CIDADE NO BRASIL O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? 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 O que é? O que é o que é? 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 O que é?